Estou muito feliz pela oportunidade que foi me dada, tive algumas experiências com veterino e cada vez mais foi plantando a semente e a paixão por estar também no comando. Eu sou marido depois de uma conversa e não, passou um momento, então acredito que é uma nova caminhada, eu estou muito contente por isso e o mais gostoso é que eu sempre digo, eu estou trabalhando com amigos, como eu já conheci eles há muito tempo, já tive a oportunidade de trabalhar, agora vou trabalhar como comandante e agora desde o começo do ano, então é uma super oportunidade e eu pretendo aproveitar ela o máximo. Como que é o marinin treinador? É diferente do marinin que era armador? Ah, com certeza, o marinin armador era bravo e agora como treinador eu sou mais tranquilo, mais sereno. Ah, inverteu, treinador que tinha que ser mais rígido, não é? Mais tranquilo, é, mais sereno. Acredito que é um pouco mais sereno. Tem que administrar bastante essa questão de grupo, cada um tem um problema, cada um chega com a cabeça, o treinador tem isso de administrar isso também. Com certeza, o pessoal, cada um tem um emocional diferente, alguns momentos que eles extrapolam ou não, fica bravo, então a gente tem que estar tentando controlar para focar e canalizar isso aí da melhor maneira, essa energia aí para o basquete. O basquete do América esse ano tem um paraguaio, está trazendo mais dois americanos também e tem jovens jogadores, né? Dois que vieram do Sub-22, um de 19 anos de fora. Como que é essa mescla? Não, para a gente é muito importante, né? Eu gostei dessa mescla de idade, né? Dá oportunidade para alguns jogadores da equipe Sub-22 e também já virou uma marca do América trazer jogadores de fora, estrangeiros, como americanos. Dessa vez a gente está com a oportunidade de trabalhar com o Paraguai, então para a gente está sendo muito gratificante. Legal. O América surpreende mais uma vez nessa elite, como que está o nosso aí? A meta é essa, né? Mas tem que trabalhar muito, a gente sabe que não é fácil, mas com boa vontade e bastante trabalho a gente consegue chegar lá.